Opa, opa! Passando aqui bem rapidinho antes do vídeo começar, são só 3 segundinhos, rapaziada. Se inscreve aí embaixo e ativa o sininho, demorou? Deixa o like no vídeo também. Eu sei que é um bagulho que é rapidinho de fazer, então faz aí que vai tá ajudando o Blé Blé demais. Vocês não tem noção do quanto, demorou? Tamo junto, vamos pro vídeo. Bora, vamos marcar o Glitter, tá? Pega a tirolesa aqui, ó. Ei, viado, mas tá free, mas tá free. Mas tá free? Boa, cai do outro lado então, deixa eu lutear aqui. Pegar a Katana, vou pegar a Katana aqui, relaxe. Tem um marotando na esquerda aqui, velho. Pinga ele, pinga o marote. Eu vou marotar o marote dele. Tá bom, tá bom. Se tu pingar onde os caras tá, eu consigo as guardar aí, velho. Eu tô aqui comigo. Estão aí no prédio com você? Não sei se tá no prédio. Tá indo pra você, outro. 32? Eles tão aqui dentro do prédio, Luciano. Tá bom, tô indo aí, vamos matar esses caras, velho, tô indo aí. Vou descer pro outro lado aqui, relaxe. Tem um que vai fora aqui, dei 80 e pouco, mano. Tem um comigo aqui, tá suave. Eu vou matar um lá. Matei, 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 matei. Ah, o outro tá comigo aqui. Tô indo pra você. Tô indo, tô indo. Foi pro Bossa não, foi pro Bossa não, foi pro Bossa não, tá aí. Foi eu, foi pra fora, foi eu pra fora. Foi eu de Katana, foi atrás. Ah, eu consegui pegar ele. Onde ele foi? Ué. Sumiu. Aqui, tá aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Boa, amassou, amassou. Jogou pra caralho, boa. Precisa farmar metal. Peguei o suco. Vamos pegar esses ouro aí, velho. Bora, bora. Vamos na safe. Não vamos sair da safe pra fightar. Ah, então equinolou, equinolou. Tomou muito tiro. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Eu tenho que correr, vou matar ele. Dei 30 no outro. Ai. Vou juntar lá. Tá se rilando aqui, velho. Matei. Amassa. O outro tá na box ali. Vim lá, não. Olha aí. Tô que vim, matei. Caralho, pô, ganho. Amassa, irmão. Ó, eles soltaram lá na frente, eu acho, velho. Esse pau vai carregar o target. Ele tá farmando metal aqui, ó. Não faz mais barulho. Ele tá farmando metal aqui, tá ligado? Tá fightando, velho. Tá com bagulho pra explotar. Não explotou mais ainda. Explotou. Mano, pode estar na moita também. Lá na box de metal. Bora. Usa uma gracinha pra quebrar. Vou cair na cabeça do primeiro aqui. Tem um que sobrou aqui, ó. Estourado. Batei, matei, matei. O outro correu. Veio mais suco, velho. Vou botar o splash aí. Pode rodar. Bora. Ilha, velho. Vamos. Bora, bora. Nós temos 4 suco, velho. Muita vantagem, 12 mística. Vai em cima da montanha lá, já. Vamos subir. Tô vendo. Vamos matar de queda aqui, ó. Vai subir de coisa. Vai subir de tirolesa. Mano, sobrou, sobrou. Engole esse, engole. Ele passou o suco. Mano, é mais de um do. É mais de um do. Tem um cara solo aqui, velho. Quer matar esse cara solo antes? Vamos matar ele? Bora, bora, bora. Aqui, ó. Morreu, morreu, morreu. Morreu, 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 morreu. Tati, é cara da montanha, velho. O cara tá pegando lá o cofre, velho. Vamos subir. Vamos subir com o tirolesa mesmo. Um, dois, três. Já subi. Tem um no raio aqui, ó. Cai na cabeça do raio. Usei. Boa. Matei, matei, matei. O outro tá pegando o meio aqui. Quebra de gracinha, ó. Pegou, pegou. Quebra de gracinha, quebra de gracinha. Pô, eu, velho. Mano, vem atrás, vem atrás, vem atrás, vem atrás. Jumpa, jumpa. Pode jumpar. Jumpa. A cor é, remit, cara. Pode jumpar, velho. Mata esse cara. É que ele te dá um pick aí, ó. E deu full box. Nossa, tomei. 40 watts. Matei. Amassa, blackout. Ó, tá vendo? Aqui no frente, no caminho. Calma aí, vamos dar double. Calma, calma. Spota, não. Ó. Mano. Luda dire... Um, dois, três. Matei, 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 matei. Não, isso. 38, 57. Vai. Tem que carregar a R, tá? Boa massa, tô carregando a R. Mano, eu acho que pra rushar é bom você levar suco. Ah, caralho. É, é que só tem um. Relaxa, que o splash vai ajudar. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Vamos chegar mais perto e fazer double. 30 segundos a safe, tá? Meio longe, velho. Não sei se compensa aqui, não. Vamos ver, nós matamos um e corre, dependendo. Calma, calma. Vamos quebrar o chão do cara pra ele cair na nossa box. Ó. Onde, vida? Morreu, morreu. Ah, eles pegaram, velho. Como? Sei lá. O outro correu, velho. Ó lá, tá correndo lá. O cara tá indo atrás dele, mano. Parece que é 1v1 ali, velho. Mano, é 1v1 aqui, Puga, eu acho. Não, 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 2v1, 2v1. Eu só tava me atirando de lá, velho. Tá, calma. Ó, fica... Ó lá. 50. Ah, safe tá longe, né? Se tem skook, eles não, eu acho, velho. Eu tenho 6 em splash. Vamos tentar dar um dano antes. Dá pra ir, dá pra ir. Eu acertei. Ah, vamos pra safe, velho. Sinceramente. Não vai ficar se acertar tiro nele. Acertei. Onde ele tá? Pinga ele. Ah, não, ele espiantou. Tá aqui, ó. Nossa, tô... Cuidado, cuidado. 40. Vai. Aqui, ó. Usou... Matando, ó. Eu tô. Cuidado. Vou ganhar a frente, velho. Vou ganhar a frente e ele morre, né? Tô vendo, tô vendo. Tá, tô atirando aqui, tô suave. Tem splash pra mim? Eu não quero passar isso aqui agora, não. Misturei 1, 128 light. Um tiro. Matei, matei, matei. Boa, boa. Porque esses caras é bons, esses caras é bom. Tá, tô indo. Vai atrás. Vai atrás, vai atrás. Tá aqui na minha frente. Tá, tá, tá. Pô, né? Eu acho. Pô, né? Tá sozinho. Não, não. Como não, como não, como não. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Botou o core na minha box. Deu all-in. 130. Matei, matei. Ah, massa. Boa atalha esse caralho. Jogando pra caralho, irmão. Cadê o luxo do outro primo? Vamos buscar pela dead aqui, ó. Bora, bora. Pra cá sim, tá ligado? Mano, tem os caras no high aqui. Vem cá, tem cara no high aqui. Que high? Aqui, tem. Tava fazendo barulho de tiro pra cá, velho. Vamos ganhar o high aqui pra pegar a informação. Aqui, aqui, aqui em cima. Aqui em cima, usando bolha. Mas pega... Oh, calma, um, dois, três. Vem vindo, vem vindo. Pode ser hipfire mesmo, viado. Pode ser hipfire mesmo. Eleveu. Eleveu, velho. Posso pegar o high com o katana, viado. Vou pegar, tá? Posso ir? Já tô. Tomei um tiro, mas vou me rilar. Relaxa. Nossa, eu tô no low, viado. Tô atirando no outro aqui. Full box. Tá um V1, viado. Eu acho. Ele é 30. Onde vai dar? Tô tentando subir, velho. Que high vai subir de gracinha. Onde vai dar do high, viado? Tô aqui no high. Tem outro... Ah, eu tô tomando de outros caras, viado. Mano. Esse aqui vai ficar muito ruim. Vai mesmo. Viado, você não sai quebrar de gracinha o low? Tá muito buildado. Desce aqui pra mim, rapidão, viado. Onde você tá? Esse fight aqui vai ser muito ruim pra nós. Todo mundo tem visão, velho. Vamos pra safe, então. Ah, eu tô todo safe aqui, pô. Mano, pode ir eles. Pode ir eles. Troca, 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 troca. Ó. Usando gracinha aqui, velho. Pode subir? Viado, você tá aqui na frente, velho. Tá aqui. Espão, 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 espão. Vou vencer, vou vencer. Tem 30. Boa, massa. Pega o loot. Põe, põe o outro. Boa. Vou sprintar a meta com você. Vai pra box lá. É, eu vou deixar ele aqui, pô. É aqueles, mano, lá. É, então. Vou disparar aí. Isso aí fica em 4 segundos, velho. Só marca eles aqui daqui do high. Vamos ficar dando dano neles. Fudendo eles. Vai fuder legal o jogo deles ali. Eu tô full metal ali pra precisar, tá? Eu tô full metal, relax. Pô, fica atirando que eu vou tentar pegar um dano quando o outro der a cara. Aqui é um marotado, se eu não me engano. Não tá pegando um. 42, viado. 42. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos matar esse cara na dead. Aqui. Mano, eu vou entrar na box direto. Você consegue vir? Ah, você não tem gracinha, né? Boa, aí se pá. Eu sou, velho. Eu tô indo. É cara ruim, viu? Se quiser usar uma gracinha pra quebrar. Consegue usar uma gracinha pra quebrar? Não, 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 viado. Roubei. Já tenta. Vai, vai. Segura. Rouba, rouba, rouba. Não, não roubei, não. Vou usar gracinha, vou usar gracinha. Nossa, eu entrei na box, galera. Matei um, matei um. Deixa aí no outro. Matei, 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 matei. Boa, boa, boa. Segura. Tô segurando. Segura você, segura full, segura full. Yaza, dá pra nós subir. Vamos subir. Nossa, não. Calma, calma. Aqui é duas etapas, é duas etapas. Aham. Vou dar na montanha aqui. Tem uma splash pra atacar em mim? Mano, vamos dar tripô naquele cara ali. Tenta pegar um dano. É a ratinha. Um, dois, três. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. É a ratinha, tá vendo? Eles estão safe, velho. Vou tebrar a rampa deles lá, pô. O cara usando gracinha pra cá de... Heroína. É isso, não pega um tiro, velho. Nossa, velho, eu tô... Clickated, viado. Tô subindo mais aqui, tá? Tá bom, tá bom. Não é safe. Calma, calma. Você vai gastar muito meta esse viado. Vamos parar em cima daqueles caras, vem. Olha o cara, olha o cara sozinho aqui comigo, comigo. Free kill. 40, 80. Matei, matei. Amassa, amassa, amassa. Ó, do outro lado pode puxar high também, viu? Tá vendo as outras builds lá? Estourei um ali. Ó, não gaste, não gaste, não gaste. 38, watch. Vou puxar, vou puxar, vou puxar. Tá, puxa aí. Tô high já. Olha o foco, irmão. Tô rebuildando aqui. Tem um cara atrasado aqui, ó. Prepara pra rasgar ele. Olha lá, usou katana. Morreu, morreu. Ei, calma aí. Double Dink. Olha lá, olha lá, olha lá. Um de vida, um de vida. Não para, não para. Eu vou ganhar a frente pra nós. Você tem hard pra mim? Tenho 400 de hard. Tá. 80. Ó, usou gracinha pra guys, pro guys, pro guys. 57. Matei, matei, matei. Mano, eu vou pegar o loot desse cara. Eu ganho na cura. Olha lá, olha lá, os caras nascem, fila, fudido. Vai ter um mano que vai usar katana agora. Fica ligeiro. Vai querer usar katana logo menos, fila da puta, né? Ele tá se curando lá? Ah, tá, ele tá, ele tá. Morreu na tempestade. Tá. É você só. Eu consigo ganhar, viado. Ah, então. Vou tentar agrifar ele aqui. 40. Matei. Ah, massa. Tá bom. Ótimo. Nossa, o velho jogou muito esse game aí. Família, muito obrigado a quem assistiu até aqui. Tamo junto demais. Lembrando que esses cortes são retirados da minha live, que acontece na twitch.tv. Barra blackouts. Minhas lives acontecem todos os dias às 18 horas. A gente tem um sistema na live de rerun, família. Pra quem não sabe, só de você assistir a live, você vai tá farmando pontos e você pode farmar 24 horas. E esses pontos podem ser trocados por recompensas na minha lojinha da live, que tem mouse, teclado, mousepad, controle, pix, gift card de playstation, gift card de xbox. Então, quem não conhece, vai lá, aproveita e farma. Você que não tem condição, tá perdendo essa oportunidade. Demorou? Espero vocês lá na live. Tamo junto. Tchau.